O Decreto de nº 062, de 30 de junho de 2021, mantém as mesmas restrições do documento anterior. Porém, continuam suspensas temporariamente, no período de 15 dias, atividades letivas presenciais de iniciativa pública e privada, incluindo reforço com público acima de 30 pessoas, realizações de seminários, palestras e curso com público superior a 100 pessoas, bares, casas de shows e festas dançantes, bem como apresentações de música ao vivo. Evento privado em locais fechados agora pode ter o público também de 100 pessoas. Aos finais de semana, continua proibido o acesso aos balneários, igarapés e parques aquáticos. Sobre as restrições de funcionamento, cultos e missas continuam com autorização para funcionamento das 6 às 22 horas. Agências bancárias, das 8 às 14 horas. Restaurantes e lanchonetes com o público com 50% da capacidade, das 6 até à meia-noite. Clínica particular poderá funcionar até às 23 horas. Supermercado até às 22 e farmácias e postos de combustíveis até 24 horas. Arenas e ginásios voltam com as atividades com restrição de público nas arquibancadas. Fica autorizado também acontecer o transporte fluvial intramunicipal e intermunicipal, seguindo todo o protocolo de segurança.